Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso ou dos campeonatos que estavam em curso. Campeonato Paranaense 2020, Zé Fini, terminou o Campeonato Paranaense e o Furacão se torna tricampeão regional. Parabéns Atlético Paranaense, mais um título, parabéns, parabéns, campeonato decidido em dois jogos contra o seu arquirrival Curitiba, jogando em casa o Atlético Paranaense ganhou o primeiro jogo no finalzinho, ganhando de 1x0 e jogando no Couto Pereira, campo do Curitiba que tinha feito a melhor campanha, ganhou de virada de 2x1 com dois golaços do lateral, Kelvin que entrou no lugar do Adriano e do Nicão que não vinha fazendo uma boa partida. Mas isso é papo para análise aqui do canal resenha com Magalhães. Então você, meu amigo, torcedor brasileiro, mas principalmente do Atlético Paranaense e do Coxa, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre para o grupo do nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512. Você diz o seu nome e o clube, mas não vem mentindo que teve um amigo que disse que era torcedor de um time e não era, entrou no grupo apenas para criar tumulto dentro do grupo, porra, sem noção, sem noção, porra, vai atrapalhar, você não vai gostar que fizesse isso no seu grupo. Então, com honestidade, diga o seu nome, o time que você torce, que eu vou colocar você no grupo do seu time, beleza? Tanto para o Atlético Paranaense quanto para o Curitiba e dos outros torcedores que estão acompanhando os campeonatos regionais, que quiser entrar para o grupo do canal resenha com Magalhães, diga aí o seu nome que eu te coloco lá e temos vários grupos. Então, vamos lá, dentro do grupo a gente está fazendo sorteios, tá? A gente está fazendo alguns sorteios, a partir do momento que o grupo chega a 100 membros dentro do grupo, a gente está fazendo sorteios. E para você ter mais vantagem nos sorteios, aqui embaixo está escrito seja membro. Você se tornando membro de uma das três classificações que a gente tem lá, que colocou o Série C, Série B e Série A, você vai ter mais vantagem nesse sorteio. Beleza? Então, vamos lá, galera. Cara, eu queria falar do jogo, mas uma coisa é verdade, cara. Final, final. Você não se joga, final se conquista. Essa frase é a mais pura verdade, cara. Final não se joga, final se conquista. E isso é verdade. O primeiro jogo foi muito parelho, muito parelho, muito parelho. Eu falei, o Curitiba fez um jogo, porra, muito bom, animador, já pensando para o campeonato brasileiro, mas acabou perdendo no finalzinho. E hoje, falando em jogo, falando no momento, no momento geral do jogo, para mim o Curitiba foi melhor. O Curitiba estava mais organizado. O Curitiba fez um gol no finalzinho do primeiro tempo, um pênalti bobo, cara. Porra, mas que pênalti bobo. Que pênalti bobo. E no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos lá, o Curitiba fez um gol. Primeiro tempo, o Curitiba, lógico, precisava pelo menos de um gol para levar para os pênaltis. Então, procurou mais o jogo, foi mais incisivo. O Atlético Paranaense não fez uma boa partida no primeiro tempo. Alguns jogadores sumidos, do Nicão, muito sumido. O Adriano, errando muito passe, até o do pênalti aí, não fez uma boa partida. O meio campo do Curitiba, o meio campo do Curitiba, foi muito melhor do que o meio campo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense definitivamente não fez uma boa partida. Não foi uma partida horrorosa, mas na minha visão, o Curitiba ficou um pouco abaixo do que eu esperava. Eu estou vendo aqui que o scout, ó, faltas iguais, 16, finalizações 5x5, impedimentos 6 para o Curitiba, cartão amarelo 3 para o Curitiba e 7 cartões amarelos para o Atlético Paranaense. Sendo que o meio campo todo do Atlético Paranaense tomou cartão amarelo. Então, o Atlético Paranaense teve mais dificuldades. Teve mais dificuldades. O Curitiba fez uma partida bem interessante de novo e um pouquinho superior. Só que, como eu falei no início, final não se joga, se conquista. E futebol é bom por causa disso. O Rafinha fez uma boa partida, acabou saindo. O Robson fez alguma partida. Quando estava 1x0, o Curitiba teve duas chances de ampliar o placar. Duas chances. Uma, o Santos fez um defesaço. A outra, uma bola enfiada. E é no Gabriel, que é o Vanderlei. Que falou que esse Vanderlei jogou no Flamengo. Eu nem lembro deste cara. Na boa, com todo ele, eu nem lembro. Porra, tropeçou, caiu sozinho lá. Errou o tempo da bola. Teve no segundo tempo ainda um contra-ataque com o Robson. Que ele pegou a bola, jogou para o lado direito, tirou dois. Depois cortou para o meio, caiu mais dois. E ele bateu com a esquerda, bateu para fora. Ou seja, o Curitiba teve chance de fazer o segundo. E se fizesse, não, não estava errado. Tinha sido merecido. O Atlético Paranaense perdeu um gol incrível com o senhor Wellington. Uma jogada bem trabalhada. Toque, 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 toque. Tocando a bola em frente à área. O Curitiba acercando só. Tocando, 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 tocando. O jogador entrou na pequena área. Deu um calcava para trás. O Wellington jogou para fora. Mas o Curitiba foi melhor. No primeiro tempo e no segundo. No segundo tempo a Atleta Paranaense equilibrou um pouquinho. Mas o Curitiba fez uma boa partida. Mas o futebol é lindo por causa disso. E vou falar de novo, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense. O Curitiba deve estar puto. Meu pai do céu. A gente ia para os pênaltis. Nos pênaltis, na minha visão, era muito mais fácil, pra mim, era muito mais fácil o Santos pegar pênaltis porque o Muralha. Então, nos pênaltis, acredito eu, o Atlético Paranaense também levaria vantagem. Mas, finalzinho do jogo. Dorival Júnior já tinha sido expulso. A impressão que dava que a coisa do Atlético Paranaense estava indo para um local que... Ih, rapaz, treinador desesperado. Teve lá que reclamaram lá de dois pênaltis. Eu vi o lance depois, não achei pênaltis. O primeiro que o cara escorrega não bateu na mão do cara, bateu no corpo. O outro jogador da Atleta Paranaense já veio caindo. Eu também não achei pênaltis. É a minha visão. Mas, o Curitiba, igual no primeiro jogo, tomou o gol no final do jogo. No finalzinho. Já estava nos acréscimos. Mas já tinha passado os 45. E você vê que o futebol é uma coisa incrível? Que se você reparar o lance, o gol do Nicão, não. O gol do Nicão, quando o Muralha sai desesperado para sair com a bola rápida, faz um lançamento com a mão, entrega a bola no pé do Nicão, o Nicão domina, olha e bate. Encobre o Muralha, mete um golado. Agora, no garoto Kelvin, se você reparar, ele domina, mas ele está olhando para a bola. Ele está olhando, tipo, quem joga a bola, quem joga a bola, você não fica olhando para cima, você fica olhando para a bola. E você fica olhando os pés, né? Fica olhando os pés, pá. Ele dominou a bola e ficou olhando para a bola. E ele viu o espaço, ele bateu na boa. Ele não olhou para o gol. Ele não olhou para o gol, filho. Ele deu um bico. Lógico, ele sabia aonde estava o gol. Lógico que ele sabia. Mas ele não deu aquela pancada na bola olhando para meter na gaveta, filho. Ele não quis meter a bola aqui, ó. Ele não quis meter a bola aqui. Ele não olhou. Mas bateu muito bem na bola. E outro detalhe. Aí, esse primeiro gol, eu já digo, foi um erro do Curitiba. Por que foi um erro do Curitiba? O lance que o Wellington perdeu o gol, o lance que o Wellington perdeu o gol, o Atlético Planeta ficou tocando em frente à área uma porrada de tempo. Tocou para lá, tocou para cá, tocou para lá, tocou para cá. E girava, pegava. E o Curitiba não dava o bote. Ficou cercando. O lance do Kelvin foi a mesma coisa. O Curitiba não deu o bote. Só cercou. O moleque chutou. Meteu o pão sem asa lá na gaveta, filho. Um golaço. Então, não sei se por causa do cansaço. Essas coincidentes no futebol é meio complicado. Toma um gol no primeiro tempo, no primeiro jogo, no finalzinho. E no segundo jogo, no finalzinho de novo, toma um gol. Porque o segundo gol já estava no desespero. Mas o primeiro gol, eu não estou falando que foi erro de marcação, mas foi não dar o bote. Porque se tem um jogador que chega, se joga, dá um carrinho, talvez ele não conseguisse chutar. Mas não ficaram olhando, só cercando. E o garoto tentou. Estava no finalzinho. Se chutar, entra bem. Se não entra, ia. Ia para os pênaltis. Então, galera, gostei do jogo. Me animei com Curitiba para a Série A, com o Atlético Paranaense também para a Série A, mas vou falar de novo. Meu amigo, torcedor do Atlético Paranaense, que está feliz, comemorando o seu tricampeonato. O brasileiro não pode ser esse meio de campo. O brasileiro não pode ser esse meio de campo. Eu sou amigo. Eu sou amigo. Eu não estou querendo tacar balde de água fria, não. A gente está querendo o furacão forte, longe, brigando por libertadores. E está na libertadores, né? Já tem a libertadores aí desse ano, mas já está pensando na libertadores do ano que vem. Esse meio de campo não dá. Esse meio de campo não dá. Eu estou falando isso há um tempão. Como é que vai fazer? Eu não sei, mas tem que encontrar ali um jeito porque para pensar coisa grande precisa de mais. Hoje o meio de campo não funcionou. Hoje o meio de campo não funcionou. Então tem que se pensar as coisas aí. Eu sei que tem problema aí, contrata, não contrata, pá, coisa e tal. Mas não é um momento também para isso. Não sei para que eu falei. Eu só falei porque eu gosto sempre de estar lembrando e pensando para o futuro. Mas foi um grande jogo. Gostei muito. Parabéns ao atleta do pranense. Curitiba também. O Curitiba tem que assim, eu sei que é muito difícil para a torcida do Curitiba aceitar. perder em casa do jeito que foi já nos acréscimos tomar dois gols porra, é dolorido para cacete. Todo mundo sabe. Mas o Curitiba tem um assim um prêmio. Não, não é um prêmio, mas uma meta. O Barroca está fazendo um grande trabalho. Um grande trabalho. Tem o Campeonato Brasileiro que começa no final de semana. o Curitiba mostrou que é um time que tem condições porque quando volta da Série B e volta para a Série A você não pode falar em ser campeão. Acontece, teve os casos igual o Internacional que era da Série B e voltou para a Série A e chegou a Libertadores. Mas não é. Não é isso que acontece geralmente. mas o Curitiba mostrou que tem um time para jogar a Série A. O que vai acontecer? A gente não sabe. Mas tem um time para jogar a Série A. E o Atlético Paranaense lógico tem um time para jogar a Série A. Só que para o Furacão disputar o título da Série A precisa de um pouco mais. Vai precisar de um pouco mais. Então a gente já está vislumbrando o Campeonato Brasileiro que já está aí na porta começa aí esse final de semana. Porém, você começar um Campeonato Brasileiro com um tri no peito, porra, nada melhor, né galera? Nada melhor. Então, dois parabéns ao Curitiba, mais um parabéns ao Furacão. Eu quero que vocês me entendam que é uma hora de título, de comemorar, de dar parabéns, dizer assim, mas é um momento de já, de vislumbrar a bola que rolou em campo aqui no Verdinho, está vendo? A bola que rolou em campo, porque como eu disse, esse jogo não era para ser jogado, era para ser ganhado, ganhar. Final não se joga, se ganha. o Atlético Paranaense ganhou e é isso que importa no final, é isso que se coloca a medalha no peito, é isso que faz levantar a taxa. Então, parabéns ao Furacão, mais um título, mais um título, mais um título, agora é rumo brasileiro para Atlético Paranaense e Curitiba. Tamo junto, um grande abraço e parabéns aos campeões do Orival, todos os jogadores e a torcida do Furacão, que eu tenho certeza que estava de longe, mas estava mandando aquela vibração maneira lá para dentro de campo para os jogadores, como também a do Curitiba deve ter feito. Futebol é assim, final só ganha um e mais uma vez deu o Furacão. Parabéns, show de bola, tamo junto, tchau, fui!